O que está nesta exposição é parte de um trabalho maior que é os moldes mutantes, que teve o seu início no mestrado que eu realizei na EZAD, em que a principal premissa que tem o trabalho, os moldes mutantes, é a criação de moldes que nunca vão repetir a mesma forma, a mesma peça. Neste caso, a estratégia que eu utilizei foi a utilização de materiais que normalmente não estão utilizados na elaboração e na execução de moldes cerâmicos, normalmente é o gesso e eu aqui usei apenas o jornal. Então, aproveitei a capacidade de absorção do material, que é o jornal, para criar o papel e absorver a umidade da pasta, que por sua vez vai conformar a peça, ou seja, cada peça que sai deste molde vai copiar a forma como estava o jornal nessa altura. E aí 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 Abertura